Oi, tudo bem? Hoje eu vim de maquiar pra você ir pra aula, tá bom? Lembrando que eu vou fazer uma maquiagem bem básica, eu vou começar com o corretivo. Esse corretivo, ele é muito bom, ele tem alta cobertura, então no fim nem vai precisar usar base. Tá bom? Eu vou começar. Embaixo dos teus olhos, no nariz. Eu vou colocar um pouquinho dessa água aqui na esponjinha, pra ela dissolver melhor. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Pronto. Agora eu vou passar esse blush aqui, tá bom? Pra devolver a cor do seu rosto. Vou usar esse pincel aqui. Vou passar esse pincel aqui, tá bom? Agora eu vou passar um pouco de contorno, tá? Pra devolver as cor do seu rosto. Mas eu vou passar bem pouquinho. Pra não ficar aquela chinelada, sabe? Eu uso sempre o mesmo pincel aqui, né? Um pouquinho no nariz, passar o excesso no nariz. Pronto. Agora eu vou usar a sua sobrancelha, tá bom? Eu vou passar pouquinho só. Eu vou usar essa sombra pra sua sobrancelha e esse pincel. E como é que foi essa semana de trabalho? Você deve estar bem cansada, né? E o finalzinho. Eu vou passar o rosto. Pronto, eu passei um pouquinho porque eu só sou brasileira e já tenho um desenho perfeito. Agora eu vou passar esse olaminador só para dar um burro de brilho, mas que você já tinha claro, vou usar esse pincel aqui ó, eu ando bem gente, porque ele tem essa cor, eu não sei aqui, e ele parece tu com a minha unha. Acima da tua bochecha, alto, no nariz, porque também em cima é a quinta. Pronto, agora eu vou fechar, agora eu vou passar um pouco de rímel, tá bom? Eu gosto muito de usar esse rímel aqui ó, porque ele é muito bom. Se vocês escutarem o barulho embaixo no fundo, é porque ó, tá começando a chover, choveu a noite toda, idade por chover, choveu bastante parando, choveu bastante parando, olha pra cima. Ah, isso, olha pra cima, vejo neite. Agora pode olhar pra baixo, isso, outro olho, vejo neite. Agora eu só vou passar. Agora eu só vou passar. Agora eu só vou passar. Agora eu vou passar. Agora eu vou passar. Pronto. 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 Agora eu vou escovar um pouquinho o seu cabelo com a descovinha aqui. Ela vai escovinha de bebê. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever. deixar o like pra ver se você gosta desse tipo de vídeo. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Que Deus abençoe todos vocês. Um beijo pessoal. Um beijo pessoal. Tchau. 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 Tchau.